Hahahaha, aaaai, esse é o DJ do Dodo, o cachorro das putas É o DJ do Dodo e a toca é da putaria É o DJ do Dodo e a toca é da putaria Ah, 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 tu joga patrás, tu coxa em coxa, tu coxa em coxa DJ do baile que se sarra piroga, DJ do baile que se sarra piroga Tu joga patrás, tu joga patrás, tu joga patrás Se liga na nerdzão, que eu vou te dar o papo Vem maqu買i sete Vigi, vai e bora sem capaço O bonde tá passando, putaria começou mulher Joga essa rafeta, hoje a trova que é caô Se me cavar meu sonho, vai ganhar sua piroucada Toma, 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 toma Aê, aê, é o Vídeo, Vídeo Vídeo, 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 Vídeo Vídeo, 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 Víde